A Voz do Brasil entrevista hoje o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Olá, Ministro. Um prazer conversar com o senhor. O Renato, estou à sua disposição. Ministro, vamos começar por um assunto mais recente aí, o socorro às vítimas das fortes chuvas ali no sul da Bahia. O que o Governo Federal e o MDR têm feito para ajudar essa população? É importante destacar também o trabalho da defesa civil, né? Olha, nós temos aqui uma central que monitora todos os episódios meteorológicos que ocorrem no Brasil inteiro, aqui em Brasília. Então, quando nós detectamos que há alguma ocorrência de maior gravidade, maior intensidade, imediatamente a nossa defesa civil aciona a defesa civil do Estado e dos municípios que porventura possam ser atingidos. Isso aconteceu agora em Minas Gerais, na Bahia, recentemente também no estado do Rio de Janeiro, em algumas regiões de São Paulo. Na Bahia, em especial, desde o final do mês de novembro, 27, 28 de novembro, nós estabelecemos na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia, uma central de operações. Essa central de operações trouxe para o mesmo espaço físico todas as ações dos órgãos federais, o Exército, a Marinha, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, a área ligada à questão de ajudas do terceiro setor, que é o Pátria Voluntária, enfim, todas essas ações num único espaço físico coordenados com a defesa civil do Estado da Bahia. Então, nós fizemos uma série de ações ligadas ao resgate de pessoas, ao transporte de alimentação para áreas que estavam sem capacidade de se ligar à sua condição logística comum, desobstrução de estradas, medicamentos e o que nós chamamos de resposta. Então, num primeiro momento, nós disponibilizamos recursos para que os municípios possam comprar alimentos, possam comprar mantimentos ligados à área de cobertores, de água potável. Um segundo momento é o que nós chamamos de retomada, que é a recomposição de serviços essenciais que, porventura, tenham sido interrompidos. Serviço de água, de luz, de remoção de entulho nas cidades. E o terceiro momento, que está chegando ainda, que é a reconstrução da estrutura física que, porventura, tenha sido danificada. Nós já disponibilizamos alguma coisa como 15, 16 milhões de reais inicialmente nos planos de trabalho de resposta e temos aí quase 50 milhões de reais na área de retomada e de obras físicas que estão em vias de serem liberados. Só esse ano foram liberados aí mais de 250 milhões de reais para socorro a municípios? Há vários municípios do Brasil, né? Porque o Brasil é um continente. Então, todos os anos nós temos algumas ocorrências ligadas ao excesso de chuvas ou à seca, né? A falta de água, eventualmente ressacas nos litorais, também chuvas de granizo. Então, qualquer problema ligado à questão de clima ou biológico, que foi o caso, por exemplo, de Brumadinho, a Defesa Civil está à disposição e tem feito o seu trabalho articulado com a Defesa Civil Estaduais e Municipais em todo o Brasil. Ministro, saneamento básico. De 2019 para cá, o Brasil ganhou mais de 47 mil quilômetros de redes de abastecimento de água e 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Como é que tem sido o trabalho nessa frente? Olha, eu acho que a maior tragédia ambiental do Brasil é a falta de esgotos para quase 100 milhões de brasileiros e a falta de água tratada para mais de 35 milhões de brasileiros. Então, o presidente Bolsonaro nos orientou, assim que nós chegamos aqui, que nós fizéssemos um esforço para melhorar essa cobertura. Então, foi votado em meados do ano passado, princípio do ano passado, um marco temporal, um novo marco do saneamento. Esse marco estabeleceu um sarrafo, ou seja, uma meta a ser cumprida até 2033. E no primeiro ano de funcionamento já mostrou-se um extraordinário sucesso, porque os municípios, os estados e o governo federal juntos conseguiam aportar por ano pouco mais de 4 bilhões de reais em investimentos com recursos próprios do Orçamento Geral ou recursos oriundos de financiamentos, BNDES, Fundo de Garantia e outros organismos. No primeiro ano, um ano e dois meses, seis leilões, nós já levantamos quase 70 bilhões de reais, quer dizer, 15 vezes, 12 vezes mais do que os recursos que habitualmente eram alocados. Então, os números que você nos coloca são fruto dos investimentos públicos, mas nós vamos transformar o Brasil num enorme canteiro de obras nos próximos anos, porque essa montanha de dinheiro aí que eu falei anteriormente, quase 70 bilhões de reais, começa a ter maturação na contratação de pessoas, na compra de material, no estabelecimento das metas de cobertura para 17 milhões de brasileiros inicialmente. Ministro, Casa Verde e Amarelo, o governo federal atingiu aí a entrega de 1 milhão e 200 mil moradias desde 2019. Quais os avanços aí trazidos por esse programa? Esse número é de outubro desse ano, né? Então, a gente está atualizando a cada trimestre, né? Houve mudanças substanciais, né? Como nós não temos o mesmo quadro fiscal do que governos anteriores, nós tivemos que usar a criatividade. Então, primeiro, nós temos a menor taxa de juros que o programa já exerceu em toda a sua história, 4,25% ao ano na Norte e Nordeste e 4,50% nas demais regiões do país. O primeiro impacto disso é que, no ano passado, nós aumentamos em 25% a contratação de imóveis no Nordeste brasileiro e 12,5% em todo o território nacional, mesmo com a pandemia. Então, não só não parou, como cresceu o número de contratações. Porque o maior número de famílias, a gente estima que 1,8 milhão de famílias passaram a ser elegíveis para o programa internacional. A família só pode comprometer até 30% da sua renda. Como o juros diminuiu muito, isso permitiu que pessoas que ganham até R$ 2 mil, né? Pudessem ingressar no programa em uma quantidade muito maior, o que favoreceu as regiões mais pobres do Brasil, em especial o Nordeste brasileiro. Pela primeira vez, o Nordeste, por exemplo, não devolveu recursos, devolveu muito pouco recurso. Porque todos os anos nós fazemos uma divisão em função da questão demográfica. Historicamente, o Nordeste devolveu de 40% a 50% do recurso que é alocado. Então, no ano passado, não houve essa devolução, foi muito pouca. E esse ano nós fizemos uma devolução menor ainda, que só foi feita agora depois, dia 10 de dezembro, quase no final do ano. Uma outra questão é que, na negociação com os agentes, com o agente operador, que é a Caixa Econômica, nós temos um subsídio na ordem de R$ 9 bilhões por ano, além dos recursos subsidiados, com juros bem abaixo do mercado, com inflação de quase 10%, você tem um juros anual de R$ 4,25. Além disso, o governo coloca um subsídio que varia de 20% até 10% do valor do imóvel. Quanto maior a faixa de renda, menor o subsídio. Então, este subsídio, dois terços ia para o agente operador, para a Caixa. E um terço ia para o destinatário final. Nós invertemos essa lógica, a negociação com a Caixa Econômica, e agora dois terços vai para o beneficiário e apenas um terço para o agente operador. Nós instituímos, pela primeira vez, um programa de regularização fundiária. Então, a legislação existe desde o ano 2000, com o Estatuto da Cidade, houve uma alteração em 2017 com o REURB. Há centenas de projetos de regularização fundiária feitos pelas prefeituras. A Governo Federal lança um programa para apoiar as prefeituras pela primeira vez em mais de 20 anos, com recursos financeiros, com arcabouço técnico e com o direcionamento para as famílias de mais baixa renda. Nós esperamos, no primeiro ano, 150 mil títulos de propriedade e, pelo menos, 20% dessas intervenções vão ser acrescidas de uma pequena melhoria habitacional, um banheiro, um quarto, um empreendimento qualquer. Uma outra questão que nós estamos trabalhando são as parcerias. Nós estimamos, pelo menos, 200 mil unidades em parceria com estados e municípios. Como eu falei anteriormente, nós temos um subsídio que chega até 20% do valor do imóvel. Então, nós procuramos vários estados brasileiros, vários municípios, eles entram com mais 20%. Os municípios, às vezes, com mais 20%. Então, o grande problema de quem vai adquirir um imóvel é dar a entrada inicial. As pessoas, às vezes, suportam a prestação, mas têm dificuldade de ter o dinheiro todo para dar a entrada. Então, com isso, você consegue diminuir em até 50% o valor do imóvel. Imagina que um imóvel seja R$ 100 mil, ele passa a ser R$ 50 mil e você divide isso em 360 meses. Então, fica uma prestação bastante razoável para quem está pagando R$ 500, R$ 600, R$ 800 de aluguel, passa a pagar R$ 250, R$ 300, R$ 350 no que é dele. Acesso à moradia é muito mais fácil. E o acesso à moradia está se refletindo nos números que você falou anteriormente. Mas o governo Bolsonaro já entregou R$ 1,2 milhão de moradias na sua administração. Ministro, o projeto de integração do Rio São Francisco é uma das grandes iniciativas do governo federal para levar água para quem precisa. Explica para a gente qual é a importância e a dimensão desse projeto. Olha, esse é um projeto do Estado brasileiro. Isso começa quando Dom Pedro II era o imperador do Brasil, nos anos de 1850, provocado por deputados do Cearense do Crato. Essa discussão se estabeleceu dentro do Parlamento brasileiro naquela época, não foi levada adiante, justamente pelo litígio entre os Estados doadores e os Estados receptores do Nordeste cententrional. O governo brasileiro só começou a enfrentar esse processo da seca nos anos de 1870, quando o governo faz o açude do cedro no Ceará. Dom Pedro II também era o imperador na época. E essa discussão vai se arrastando até que em 2001, 2002, se toma a decisão de se fazer a transposição. Isso foi o tamanho da era o presidente da República, foi depois do Collor um pouco. E ela começa a sair do papel em 2005. Em 2008 começam as obras, que seriam em três anos, quatro anos, não foram concluídas. E nós, quando chegamos no Ministério agora em 2019, nós encontramos o eixo norte, que é o mais importante, são dois eixos, o norte e o leste, com as águas ainda no estado receptor, no estado de Pernambuco, águas prospectadas em Cabrobó. Então, foi este governo que levou as águas para o Ceará. Foi esse governo que levou as águas de volta para Paraíba. E vai ser este governo, presidente Bolsonaro, que vai levar as águas para o Rio Grande do Norte agora em fevereiro. As obras físicas já foram concluídas, finalmente. Nós fizemos um enorme trabalho de recomposição de obras que estavam deterioradas, porque demorou mais de 12 anos que deveria ser feito em menos de quatro. O orçamento aumentou também quatro vezes. Houve muito desperdício de recurso público. Houve, em vários momentos, atuação do Tribunal de Contas da União, no sentido de apontar superfaturamento de obras, equívocos e desvios. Mas o importante é que a obra está terminando e, acrescido desses 480 quilômetros de canais dos dois eixos, nós temos mais de 2 mil quilômetros de canais acessórios. Nós temos hoje a maior obra de infraestrutura hídrica do mundo em execução. Nós temos obras na Bahia, nós temos obras em Sergipe, nós temos obras em Alagoas, nós temos obras na Paraíba, nós temos obras no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco. Obras que permitem que as águas captadas, ou no São Francisco, ou nos canais dos eixos de integração, possam chegar nas diferentes cidades e regiões próximas da região do semiárido, que passam a ter o que nós chamamos de emancipação hídrica, segurança hídrica, o que faz toda a diferença. O senhor falou sobre conclusão de obras. A gente sabe que é uma das prioridades do governo Bolsonaro. O MDR também concluiu mais de 5 mil obras, não foi? Esse ano. Só esse ano. Nós temos uma carteira de 26 mil obras, hoje ativa, mais de 5 mil municípios. Eu ouso dizer que a gente está entregando uma média de 7.500 obras por ano. Isso sem levar em consideração a área de habitação. Quando chegamos aqui, nós tínhamos 185 mil unidades paralisadas, retomamos mais de 130 mil, já começamos a tocar novamente, fechando faixa 1, e agregado a obras ligadas à infraestrutura hídrica, mobilidade, enfrentamento e desenvolvimento regional, desigualdade regionais, obras ligadas à iluminação pública, à drenagem de ruas, asfalto. Então, você tem aí um encabedal enorme de articulação nas cidades brasileiras e nas regiões mais desiguais do nosso país. Em novembro, o senhor participou remotamente da COP26. O senhor falou sobre o programa Águas Brasileiras. Explica um pouquinho para a gente. Olha, acho que esse processo é um resgate, inclusive, da própria transposição. Quando a transposição se inicia, eu até fiz aqui uma espécie de exercício histórico, houve um grande embate entre os estados doadores e os estados receptores. Minas Gerais, Bahia, Lagoa do Sergipe se ressentiam da transposição, porque alegavam com justiça de que o Rio São Francisco é exemplo de outros corpos importantes hídricos no Brasil, passa por um processo de assoreamento, de devastação de matas ciliares, de esguto doméstico jogado de natura no leito do rio, e que era necessário fazer um programa de revitalização. Então, nós atuamos em duas frentes. Primeiro, Águas Brasileiras, onde nós identificamos, através da sociedade civil, uma série de projetos das quatro principais bacias hidrográficas mais antropizadas, São Francisco, Parnaí, Baraguaia, Tocantins e o Taquari, ali do Mato Grosso do Sul. Então, nós elegemos inicialmente 26 projetos, todos certificados por nós, pelo MAPA, que é a agricultura, pelo meio ambiente, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Oferecemos a iniciativa privada, captamos inicialmente 80 e poucos milhões de reais e certificamos mais 400 e poucos milhões. A gente está falando mais de 500 milhões de reais de investimento em iniciativa privada nessa área de revitalização. E, por ocasião da capitalização da Eletrobras, na discussão no Parlamento Brasileiro, nós fizemos uma ação, a pedido do presidente, junto com o Parlamento e com o relator, para que uma parte dessa capitalização se voltasse para um programa de revitalização dessas bacias. Então, levantamos um fundo de 5,8 bilhões de reais ao longo dos próximos dez anos, recursos que vão servir para revitalizar o Parnaíba, o complexo de Furnas, com o Rio Grande e o São Francisco. Então, numa proporção de 580 milhões de reais por ano a partir de 2022. E tivemos a oportunidade de assinarmos esse decreto de regulamentação da lei na nascente do São Francisco, na Serra da Canastra, no início da Jornada das Águas, ao lado do Presidente da República. Eu ia falar isso agora, ministro. Jornada das Águas passou por 10 estados do Nordeste, foi anunciado um investimento de 12 bilhões. Conta para a gente como é que esse recurso vai ajudar no desenvolvimento dessas regiões. O mais importante que o nosso Ministério preconiza e trabalha é a segurança hídrica. O Brasil hoje tem mais de 12% das reservas de água doce do mundo. Nós somos o país que tem o maior volume de água doce. Mas nós temos uma água que ela precisa ser melhor tratada. Nós temos quase 100 mil quilômetros de rios antropizados, ou seja, poluídos, principalmente pelo esgoto doméstico e pela questão de afluentes fruto de indústrias que não fazem o filtro adequado. Eu estou falando de mais de um milhão de quilômetros de redes de rios no Brasil. Então, você tem uma fração disso poluídos, mas fica nas áreas mais densamente polvoadas. E a água é mal distribuída. Então, nós temos um semiárido com mais de 20 milhões de pessoas que não têm acesso a água potável de qualidade. Então, a jornada das águas foi para despertar a população da necessidade de nos debruçarmos sobre esse tema como prioridade para o país. E o que, em cada estado que nós fomos, nós anunciamos ou obras, ou modernização de marcos regulatórios, ou integração de macro-bacias, ou conclusão de investimentos que já tinham sido feituados anteriormente, de tal forma que a gente tratou toda a região nordeste e o norte de Minas Gerais, como um só corpo, nessa perspectiva de ter segurança hídrica. Porque a água de qualidade e com regularidade permite que haja uma diminuição da pressão sobre o chão de saúde, diminuição da mortalidade infantil, a possibilidade de se instalar a indústria, se fazer irrigação, se fazer o comércio, se trabalhar a área de serviço. Então, você gera emprego, renda, oportunidade, você trabalha o meio ambiente, você melhora de uma forma geral, nesse círculo virtuoso, a situação daquela região. Outra frente de trabalho do MDR é a irrigação. Como é que é o trabalho da pasta para levar desenvolvimento para as regiões? Nós estamos trabalhando agora, principalmente, em recuperar os perímetros públicos. Nós temos uma série de perímetros de irrigados, quase uma centena deles, entre DENOX e CODEVASF. E nós estamos trabalhando na emancipação desses perímetros para permitir que haja uma melhor utilização. E agora, no mês de fevereiro, nós teremos o primeiro leilão do perímetro do IEREC, do Baixil do IEREC, na Bahia, que vai ser o maior perímetro das Américas de irrigado. Nós temos lá uma área onde houve um investimento a valores históricos de mais de um bilhão de reais. Essa área estava sem funcionalidade, invadida, sem dominalidade, sem o título de propriedade para aqueles que haviam ingressado desde 2014, sem fontes de financiamento. Então, nós fomos lá para dentro, nós retiramos os invasores, nós resolvemos a questão da titulação de uma parte da área de 14 mil hectares, 12 mil hectares. Nós fornecemos o crédito pelo Banco do Nordeste e agora, em março, vamos estar colhendo a primeira safra, com pivôs e mais de 12 mil hectares. E, em fevereiro, nós estamos licitando a parte que remanesce. São 35 mil hectares de passivo de irrigação e mais 15 a 16 mil de sequeiro, o que vai permitir que se dê o pontapé inicial nesse processo de trazer o Instituto Privado para ser o nosso parceiro na dinamização dessas áreas que permitem emprego, renda, geração de riqueza em áreas que normalmente são antropizadas. Mobilidade urbana. Quais são as ações até aqui? Um balanço? Primeiro, nós fizemos um trabalho junto aos órgãos de fomento, notadamente o BNDES, para estimular a troca das frotas que existem por todo o território nacional, nas maiores cidades e nas maiores cidades, por frotas que têm um menor impacto no meio ambiente, a maior funcionalidade, a maior racionalidade e o maior conforto. Depois, nós estamos continuando a estimular o transporte de massa. Então, uma série de metrôs e de BRTs que receberam o nosso apoio através dos órgãos de fomento. Então, em Fortaleza, em Salvador, em São Paulo, estamos discutindo Goiânia, estamos discutindo Cuiabá, então grandes obras estruturantes. Fizemos alguns investimentos na CBTU, que é a Companhia Brasileira Transurbana, que está em quatro capitais do Nordeste, em João Pessoa, em Maceió, em Recife, Natal, acho que em torno de 100 milhões de reais, nos quatro sistemas. O Maceió tem uma peculiaridade que houve o maior acidente biológico urbano do mundo, que se tem notícia. A Braskem é aquela empresa que faz perfuração de salgema. Teve um incidente e praticamente 12 mil casas ficaram inutilizadas e, inclusive, os trilhos da CBTU. Então, estamos no processo de negociação com a Braskem para fazer uma repaginação da nossa malha aviária. Fizemos a cisão da CBTU de Minas Gerais com aporte de 2,8 bilhões para permitir a duplicação da linha 2, que é um sonho de mais de 50 anos daquela comunidade. Enfim, temos tentado fazer aí um trabalho de modernização e de racionalização com os poucos recursos existentes e com muita criatividade e parceria. Ministro, para 2022, muito trabalho pela frente? Eu acho que é continuar as entregas, é continuar a fazer o que a gente está fazendo. Quer dizer, nós fizemos uma série de mudanças de marcos regulatórios, criamos um novo fundo para apoiar municípios, estados e os consórcios na elaboração de projetos para as parcerias, quase 750 milhões de reais. O marco hídrico foi para o Congresso Nacional. A exemplo do saneamento vai ser uma mudança de paradigma na área hídrica brasileira, já está no Parlamento e no Congresso Nacional enviado pelo Presidente da República. Queremos enviar também um novo marco da mobilidade urbana, a partir do próximo ano. Estamos trabalhando muito com as cidades inteligentes e mudamos o perfil da nossa carteira para os critérios ESG, ou seja, linkado com a questão do meio ambiente, com a sustentabilidade e com a possibilidade de fazer um desenvolvimento sustentável, integrando as populações que estão próximas às áreas de intervenção. Ministro, foi um prazer. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil. Obrigado a vocês e obrigado a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigado.